Eu te propongo que nos amemos, nos entreguemos E no momento que o tempo afuera, no cobra mais Eu te propongo, darte mi corpo, depois de amar e muito abrigo E mais que tudo, depois de tudo, brindarte a ti a paz Eu te propongo, de madrugada, se estás cansada Darte mis brazos, y en un abrazo, hacerte a ti dormir Eu te propongo, no hablar de nada, seguir muy juntos La misma senda, y continuar, después de amar, al amanecer Música Música Eu te propongo, darte mi corpo, depois de amar e muito abrigo E mais que tudo, depois de tudo, brindarte a ti a paz Eu te propongo, de madrugada, se estás cansada Música Darte mis brazos, y en un abrazo, hacerte a ti dormir Música 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 Esto que te estoy diciendo, lo hago solo por amor Escúchame en mis palabras, esta es mi proposición Tus encantos de chiquilla, me han llenado de ilusión Música 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 É minha proposição Em seu mundo onde estou Sobrevivo sem saber se vou A creer em amor Se não te tem aqui Minha, 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 isso é pra você Pra você Eu te propongo Te propongo vida mía e o coração Eu te propongo E essa coisa tão linda que se chama amor Eu te propongo Solamente com mirar te te apoderas de mi ser Eu te propongo Pois razões não me faltam, só te quero ter Eu te propongo Não te culpes, eu aprendi Eu te propongo Que sou de seus amantes Eu te propongo Eu te propongo Eu te propongo Eu te propongo